Oi, oi! Aqui é a Renata Porriel do blog Faça Sua Vida Melhor. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado e deixar aquele like para mim. Porque assim você vai ajudar o meu canal a crescer. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você passo a passo de como mudar o seu perfil pessoal para o perfil comercial no Instagram. E isso, direto daqui, ó, da telinha do meu celular. Vem comigo! Bem, estamos aqui na tela do meu celular. Essa conta é uma conta teste que eu criei para a gente poder fazer passo a passo. Então você vai ter que acessar o seu perfil. Lá em cima tem três risquinhos ou três pontinhos, dependendo do seu celular. Você clica. Logo abaixo, no rodapé do seu celular, tem configurações. Você clica também, sobe a tela. Você vai se deparar com a informação mudar para a conta comercial. Clique aqui. Aqui você recebe umas informações de boas-vindas. Continua. Aqui ele te fala que você vai ter algumas informações mudando para a conta comercial. O desempenho das suas publicações, etc. Aqui te informa também que você pode criar promoções com as suas postagens ou com o seu perfil. Aqui ele te diz que você pode adicionar botões de contato no seu perfil. Você também precisa estar conectado a uma página do Facebook. Mesmo que você pule essa etapa agora, depois, posteriormente, você vai precisar conectar o seu perfil a uma fanpage, a uma página do Facebook. Aqui, você vai colocar as suas informações de contato. Ou você mantém a informação do e-mail que você decidir colocar. Ou você altera as opções aqui embaixo. Colocando ou telefone, retirando o e-mail ou deixando as duas informações. Aí vai ser seu critério. Neste caso aqui, eu vou deixar o e-mail mesmo. Aqui, ele está te dando boas-vindas à sua página comercial. Vamos lá para o perfil. Para ver as informações da sua conta, do seu perfil, você teria que acessar novamente os três risquinhos e informações. Como essa conta é uma conta nova, não tem nenhuma interação, não tem nenhum movimento de seguidores, Eu vou acessar o meu perfil, que lá já tinha mudado para uma conta comercial. E vou te mostrar os dados, as informações. Bem, esse aqui é o meu perfil. Eu convido vocês a me seguirem, para a gente também se encontrar por lá, através do Instagram. Bem, vamos aqui em cima nas informações. Um gráfico. Vamos começar pela aba Atividade. São as interações, que está entre as visitas do perfil e cliques no site. Se você clicar em cima do gráfico, vai aparecer a numeração das ações executadas na minha conta. Isso entre 17 de janeiro a 23 de janeiro. Aqui é a descoberta, que está entre o alcance e as impressões. O alcance são as contas alcançadas e as impressões são as impressões mesmo, das minhas postagens. Aqui, o conteúdo. Mostra as últimas publicações que tiveram mais alcance, mais visualizações. Você pode criar publicações semelhantes às publicações que tiveram mais visualizações, para você reter mais os seus seguidores. Aqui, mostra os stories, mais embaixo as promoções, mas eu não tenho promoção. Aqui na aba Público, mostra os seus atuais seguidores, a quantidade atualizada de seguidores. As cidades onde os seus seguidores estão mais concentrados. Os países, a faixa etária, se você quiser saber individualmente de homens e mulheres, é só você clicar em cima. O gênero, aqui mostra que eu tenho mais seguidores mulheres. E aqui, o tempo médio em que seus seguidores ficam mais ativos no Instagram. No caso de horas, é só você clicar em cima. Você vê qual é a quantidade maior de seguidores ativos. Em dias, também clicando em cima, mostra as informações. Voltamos aqui para o meu perfil. Uma informação interessante, quando você muda para a conta comercial, é que agora você não precisa mais aprovar os seus seguidores. As pessoas passam a te seguir automaticamente, sem que você precise aprová-los. Outra informação bem interessante, é a possibilidade de você colocar um link no seu perfil. Se você tem alguma loja, algum site de vendas, você pode colocar essa informação aqui, logo abaixo do seu perfil. Depois de você vir aqui em editar perfil, explore bem aqui as informações que você gostaria de colocar na sua conta comercial. Pode usar palavras-chave, inclusive vou até deixar aqui nos cards o meu vídeo que fala sobre a mudança, o que você pode fazer para divulgar o seu perfil comercial. Bem, essas foram as etapas, esse passo a passo, para você mudar sua conta pessoal para uma conta comercial. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha ajudado você com esse passo a passo de como mudar o seu perfil pessoal para o perfil comercial. Se você gostou, deixa aquele joinha para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ser notificado. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!